E aí galera, beleza? Bastola na área com mais um vídeo, mais um gameplay, Champions League, mais uma semana começa e mais uma semana de Champions, Real Madrid e Ajax, Santiago Bernabéu, vídeo anterior, né? Não disse não, mas digo, jogo anterior com Real Madrid e Ajax, eu joguei com Ajax lá no Johan Cruyff Arena hoje, eu jogo com o time de casa, Real Madrid, que tá numa fase negra, essa é a realidade, né? Dois derrotas seguidas aí pro Barcelona, em próprio Bernabéu, em menos de uma semana, é realmente um negócio complicado o clima é ou ganha, ou ganha, ou vença ou vença, não vai tirar a rinaca, não vai tirar aí também as críticas realmente todo mundo para pra pensar e falar, peraí, depois que o Jair Ronaldo, o Jardim nunca mais foi o mesmo, isso é um fato então aí, jogadores, eu vou ter que provar aí 100% que o Real Madrid continua sendo o Real Madrid nos últimos anos vamos ver agora me deixei pro Rigue, reparem no canto superior esquerdo, sabendo que eu deixei o frame rate ligado não vou fazer isso direto, não posso deixar, mas só vou fazer um teste estreando a placa de vídeo nova, o hardware é novo, então, pra ver realmente se há alguma diferença de potência e se há qual é, por isso que eu tô deixando em cima, né? se não tem jogo, a minha outra placa de vídeo, a minha 80, que ficava rolando entre 80 e 90 frames em game play vamos ver quanto é que vai ficar aqui no game play tá a sentir a diferença não só uma simulação, mas também um teste de desempenho claro que eu tô jogando no widescreen, jogando no ultrawide, mas tá no ultrasex vamos fazer essa partida com força ele tá subindo o Real Madrid mais uma vez para o negócio notado e vamos lá tá ligado que o time do Ajax não é bobo se posiciona e ataca muito bem cara, quando o jogador é travado ali, cara, não acontece nada ele é bom atacante, mas ele peca pela lentidão, cara e a bola muda de dor tem um bote perfeito ali depois eu quase que faço uma cagada, tá meio terrível olha lá menino, passa na velocidade leva lá na velocidade a palavra para a área é Alamadri, Alamadri Karim Benzema uma fugida rápida primeiro gol pelo lateral esquerdo cruzamento preciso o que ele tem de lento tem de se posicionar bem ele se posiciona muito bem na bola Karim Benzema e aí ó, mata o goleiro com um gol logo no início vai para a galera 9 minutos primeira chegada primeiro gol tem de se posiciona muito bem Lucas Modric passa ali Casimiro ele segura em cima um pouco alta se movimentou um pouco antes da hora um pouquinho, um pouquinho olha aí, caí na minha burra né cara eu vendo lá, 150, 153 frames por segundo tem hora de 1160 se não me engano é um absurdo molecada é muito absurdo voca tá batendo ali já quase 105 a frequência do monitor né ele tenta se manter na frequência do monitor de 144hz mas ele tá conseguindo passar disso Carvajal passe bem interceptado pela defesa mais uma grande bola de Tony Costa da Vinícius Júlia Vinícius Júlia vai encarar vai tocar pro meio o jogo segue e levou vantagem tá certo o árbitro Thiago Tadik Schone Doni Van de Beek Hakim Ziyech e ele se manda pro ataque com a bola do Beek pegou na defesa tem estandeio por aí sentou pro gol, tentou ajustar de longe sentou na bunda do Varane ali mas a Mar não gostou Saiu uma cobrança curtinha ali passe interceptado o adversário deu bem o jogado se o Lucas vai ficar ele é confuso hein Nicolás está ali aqui não não entregou a bola de presente para o adversário tira 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 nem vou me empolgar aqui porque o perigo vou começar a encarar com ele estou tentando cortar para tocar para o meio não está tudo muito certo ninguém reapresenta fogo olha o próximo olha o próximo na barra Modric Lucas Vazquez arriscou bola ruim as caras forças né velho forças, forças, forças muito mal agora ficou muito mal ele não pode passar ele não pode passar não pode passar a bola está indo de pé em pé perto da área está difícil de achar espaço para finalizar Modric tranquiliza olha o Real Madrid tem bastante espaço pelo lado do campo o time tenta jogar ali no lateral e aí cruzou no campo o cara que está no jogador do Marcelo botar o Marcelo no segundo tempo para jogar eles são chatos hein cara todas as partidas procuram o jogo e já tem gente para ajudar se não ficar ligado na marcação opa eu tive o outro chegou firme a defesa Casemiro Carvajal tem aquela experimentada de boa o Botafogo na torcida dá o ônibus no final do primeiro tempo agora é para cima o jogueiro ali que deu uma separada ali eita 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 futebol roubou dentro da área que isso Bartola olha o mole o primeiro tempo com uma jogada perigosa com a Jax aí vamos para o segundo Caio como é que foi o primeiro tempo do Karim Benzema o autor do gol que está dando a vantagem no placar vamos ver se ele mantém esse mesmo nível agora no segundo tempo o jogo está um pouquinho mais tranquilo eu vou fazer uma mudança no segundo tempo de leve eu vou botar o Marcelo para jogar mas eu vou continuar do mesmo jeito um pouco mais de qualidade pela lateral esquerda bola rolando de novo nesta estreia de UEFA Champions League vamos ver o que os treinadores mudaram e fechado Tony van de Beb Nadic não pode não pode não pode afastar dentro da área o árbitro com firme o escanteio atenção para cobrança arriscou para o gol o cara está difícil de dar o bote ali mano eu tenho botão 20 vezes ali para dar o bote ele deu um bote errado lá uma passou duas deu para outra perna pelo amor de Deus o escanteio por meio da Tony van de Beb tranquiliza tranquiliza sem pressa sem pressa ele colocou a bola onde queria e o goleiro foi custar todo mundo trabalhou bem Karim Benzema Modric o contra golpe da Armado e demorou demais o contra ataque a defesa já voltou que marca cara sinto uma certa lerdeza dos jogadores Jornal Madrid sinto que alguma coisa a ver com a última atualização aí ele não ia perdoar né naturaliza toda hora não ia perdoar a grande derrota do Barcelona em casa né diminuiu bastante para esse handicap do jogador dá para sentir que está lento o time está legal estou ganhando mas estou sentindo que está alguma coisa errada aqui faltando está alguma coisa faltando show de habilidade é a chance de empatar o jogo Courtois pegou ele no São Tomás por um tempo aí o Ajax está vindo agora cara Boa Lucas Vasquez vai avançando pelo lado sozinho Caraca mano meu Deus tinha um adversário ligadasso no meio do caminho o passo não chegou vamos ver se eles encaixam o contra ataque agora o Ajax pode avançar pela lateral do campo contra ataque em andamento vamos mudar vamos mudar vamos mudar está muito esquisito esse negócio vou botar o guarda do meio pela direita o Cevajos está no meio mas eu vou trocar o mundo deixa aí deixa aí estou chegando com muita facilidade tem que estar devagar vamos trabalhar tem muito mais qualidade o Madrid o passe não chegou o destino bom corte olha lá que lentidão tem que limbar nossa meu amigo Bora quer ver alguém lá em cima cara quer ver alguém lá em cima mais uma vez caiu caiu como se estivesse cansado fraco não sei cai do nada como que fosse o Neymar sei lá bola enfiada com açúcar e a jogada acabou morrendo o ataque não deu em nada restam 20 minutos de futebol por aqui essa é boa essa é boa nunca o Modric está cansado mas tem que botar para dentro bora da cima para a galera do meio de goleio para fora muito bem viu o Vasquez nem entrou a primeira gol tudo certinho só faltou só tem colocado para não errar o Modric defendeu cara que sacanagem porque colocado e falar vou dar um chute para tirar vai ficar muito ruim o Modric pode defender mas está colocadinha o Modric não erra está cansado o Modric essa mina dele está no vermelho como assim cara nossa e vem o lateral por aí depois do pisar boa vem substituição no time visitante daqui a pouquinho partindo a velocidade carinho de exemplo vai parar na cara do gol olha a bola para o Guedes de cabeça para fora para fora que pena não era fácil mesmo estava realmente com a marcação em cima ele tem tirado o goleiro mas teimosamente a Paranoense acho que entrou para um telar não entrou? entrou para um telar quando ele vira eu falava um ruim telar Caio Ribeiro a torcida sentiu que é o momento de aparecer de fazer barulho o time está ganhando para quem está indo o momento é de aproveitar essa força ele quase nunca errou um passe na vida agora vai errar o gol na cara buscar aquele gás a mais para manter o resultado e o time visitante vai mexer já já assim que a bola parar vocês podem ver que o jogo está aberto cara o jogo está bem aberto ainda Bora não dá para acreditar não eu estou quase jogando o controle aqui não estou acreditando no que está acontecendo está muito ruim o time do Real Madrid o goleiro está gigante agora nem tocou no goleiro cara parece que se for analisar o reprimo mas nem tocou no goleiro vai acabar o jogo é uma vitória uma vitória que eu me sinto completamente derrotado olha está errando nada é mais um passe certo na viagem Matiz de Limp opa knock down na próxima tem que abrir vontade e tudo isso nossa o quarto de botão não sai nem o bote direito que isso mano vamos ficar de olho Limp quase que eles empatam no final é o Madrid fora de tempo não queria isso acho que nem elenco tudo só vem fora de tempo pode dar o bote da jogada parece que é o outro time que eu joguei esses últimos dias aí quando gravei contra o Barcelona bom beleza o importante é fazer o resultado né tá aí modo lendário torcida gosta 1x0 e aí os jogadores que comemoram mas vai passar uma partida bem complicado ele chamou a responsabilidade e meteu o gol da vitória primeiro que o time do Ajax deu o time seguindo aqui uma noite que nada funcionou mas é isso aí galera espero ver vocês vamos ver o replay eu faço pra vocês eu fiquei muito feliz com o desempenho aqui eu dou o meu game em game né partindo que agora tá em kit scene mas em game kit scene é bem definido praticamente a frame rate mas em game play chegando a bater 160 frames 150 140 e poucos é absurdamente imaginável mas segundo isto o jogo parecia que ia ser um resultado elástico e aí olha lá bom mas por mais nada aconteceu é o começo do jogo pra gente se animar com o que vem com o jogo e aí e aí